Tenente, bom dia para o senhor. Conta para a gente como é que vocês souberam dessa tentativa de furto a essa casa de pescas e caça, né? E inclusive um criminoso que estava ali pulando de telhado em telhado e com uma faca, né? Uma peixeira, né? Como o pessoal chama. Bom dia. É, justamente, essa madrugada por volta de duas horas da manhã, eu recebi uma ligação do proprietário da loja, né? Que ele mora próximo e estava ouvindo barulhos lá no telhado da loja. É uma loja de material de caça e pesca e a gente acionou a viatura, mais ou menos dois minutos já estavam pelo local e o autor ainda estava lá na região, né? Quando ele percebeu a viatura, é claro que ele tentou evadir e ele tentou evadir por um lote baldinho que tem próximo e assim que ele desceu do telhado, A equipe tentou verbalizar para que ele soltasse a faca, mas ele insistiu na situação, veio para cima da equipe e tivemos que usar a arma de fogo para conter ele, né? Foi alvejado no braço, apenas um disparo no braço direito e ele foi conduzido lá para o Hugo, para o Hospital Hugo, onde ele está passando por cirurgia e assim que os médicos liberados serão apresentados na central de flagrantes. Vale ressaltar, ele já possui quatro passagens, duas por furto, duas por roubo e vai responder mais uma tentativa de furto. Ou seja, né? Já era um criminoso, já conhecido, por dizer assim, né? Que já tinha uma vida experiente no crime, né? E estava aí mais uma vez tentando causar prejuízo a um trabalhador, né? Justamente. A gente até aproveita o espaço e a gente orienta os jovens para que não entrem no mundo das drogas, porque ele próprio, o autor mesmo, falou para a gente lá que estava tentando cometer esse furto para pagar uma dívida de drogas. Então a gente orienta os jovens que não entrem nesse mundo das drogas, porque não é coisa boa, não traz futuro nenhum para ninguém. O desfecho é isso. Obrigada, Tenente Eduardo. Marcelo, alguma pergunta? É, eu só pontuar o que o Tenente falou, Larissa, com relação ao mundo das drogas, colocou muito bem. Foi muito preciso na fala dele, porque tem muito adolescente, criança, já começando, infelizmente, a entrar nesse mundo. E não tem futuro, não traz nada para ninguém, futuro algum. A pergunta que eu tenho é só com relação à idade desse rapaz, Larissa. A Marcela está perguntando qual é a idade desse rapaz. 33 anos. 33 anos. 35 anos.